Já lhe mandaram tomar no cu hoje? Oi, 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 oi Ai, calica Fudeu, papai seu Achou que o papai Dolly não ia voltar, né? Ai, calica É só a hitmaker da Lapa, entendeu? Você tem que aturar, pô Tem que respeitar o menor Ponta a ponta na Zona Sul É o cara da Zona Sul, não tem jeito Snoop Dolly, o hitmaker da Lapa Pega a versão Dorinho Seu filha da puta Me volta, vai Esse é o set mixado Zero, zero, quatro Pás piranha Caralho Atenção cococita Atenção cocotas Aê, papai Dolly tá aí, ó Ó o Snoop Dolly tá aí, ó Ó o Snoop Dolly aí, ó Ô revolucionário Ô brabo Ô investidor Ô investigativo Ô mais brabo de todos Não adianta A mente dele é mais braba do que a do FBI Não adianta, tá? Enquanto o mundo está indo Ele já está voltando Porque o Dolinho é revolucionário Caralho Revolucionário É o papai Dolly Calma, sou eu Snoop Dolly Dolly Vai Dolly Chama ela É o papai Dolly Revolucionário Revolucionário Não tem jeito Dolly e da Lapa Só por evoluído Não tem jeito Não é brabo mesmo Tem que aturar Just let me know Can you be the one to hold And not let me go I need to know Could you be the one to go When I lose the show No palito do Santamaro No palito do Santamaro Mas ela veio pra favela Tá afim de se envolver Só tem 17 anos E já bota pra fudir Vai usufruir Vai bebê Vai bafar Vai descer Se vir a goca E tu joga roça no bico Bibi Vai confluir Vai bebê Vai bafar Vai descer Se vir a goca E joga roça no bico Bibi Se vir a goca E joga roça no bico Bibi Se vir a goca E joga roça no bico Bibi Namora não dá Namora não dá Namora não dá Namora não dá Vem, vem, vem Namora não dá Namora não dá Começando agora 7.0004 Namora não dá Voltaria até o final Voltaria até o final Que isso? Namora não dá 2020 tá aí Namora não dá Você já sabe, né? Você já sabe Namora não dá Namorar não dá, namorar não dá, puta que pariu, bota isso na tua mente, 2020 é um ano da putaria, namorar não dá, namorar não dá, escuta o Kevin, escuta o Kevin, escuta o Kevin, escuta o Kevin, vai. Namorar não dá, namorada não, namorar não dá, namorada não, meu coração quer ela, mas não qualquer homem, 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 meu coração quer Tacan a bucetadela O dolin que te arrebentou Tu senta devagarzinho Toma sequência de vá por vá Amor que foda foi essa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Mas ela é moça de família que no baile fica meca A perda dá pra vinha pra aliviar seu estresse Me mostra que você sabe, a vinha da puta grande Então cê tá rebolando, a xereca ignorante O dolinho que te pega é sacanagem que tu gosta Vai mapoa na piroca, vai mapoa na piroca Vai mapoa na piroca, vai mapoa na piroca Carnaval chegou, carnaval chegou Cuidado com a diabinha, ela tem fama de santinha Fala que dorme na amiga, só que é tudo mentira Só que é tudo mentira Avistei essa safada de pane fumando a braba De bramas talou a lata, já veio jogando a raba Jogando, jogando a raba Jogando, jogando a raba Jogando, jogando a raba De pane fumando a braba De bramas talou a lata De pane fumando a braba De bramas talou a lata Já veio jogando, jogando, jogando a raba Jogando, jogando a raba Jogando, jogando a raba Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo Eu vou te comer de frente e eu vou te comer de lado Eu vou te performances Eu vou te оргando, jogando o rabo Pre печ Chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Chama ela pra fudê E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar bolasa pra baixo, eu vou tirar também Salvador na meu bem,цуvo na meu bem Que se um agressivo toma, que se um agressivo Vale de favor, bloca portareta Hoje vai da merda, eu vou fazer Essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e toma Fica de quatro, fica de quatro e toma Eu vou fazer, essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro e toma Vem, 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 vem Assim ó, assim ó As faixas rosas tá passando, peita o respeita Pra bater de frente tem que ter duas bucetas, vai A tropa dela tá embrasada, geral tá muito louca Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, quero Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, com o lança na boca Com o lança na boca Com o lança na boca Parou? Jogou? Vambora amor Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora amor Bota de quatro, vem me machucar E bota de quatro, vem me machucar Bota de quatro, vem me machucar Vão bota de quatro, vã me machucar Vão bota de quatro e vou tacar piroa Vambora, vambora vai, vem 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 Chama, vem 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 Quem chama ela que ela vem Tem, 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 tem Aproveita, mulher É o breque lance, é o breque lance É o breque lance, é o breque lance Caralho, você é foda Vem pra favela, sua filha dá pra cá Puxa o breque de cinco Puxa o breque de cinco Puxa, puxa, puxa Vem usar o breque aqui do baile Vem jogando a buceta Toma a piroca, não vou ser tal Vem jogando a buceta Toma a piroca Vambora, porra Vem com a buceta, a buceta Tá buceta, ela vem jogando Na piroca, na piroca Aperta a brava, o desfaz a brava Ela brota aqui no baile, garanta e volta a chapada pra casa Chamou o fruto, caiu no barco, descreia, já era Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Eu vou meia moral, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata Eu vou meia engazar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Olha o modo perto que ela desce Olha o modo perto que ela desce Olha o modo perto que ela desce Mençoo em putaria Caixa Arrada de Colimeão, Chama, Chama essa aqui é foda-se Que te leonoff com fontenelle, uma sur de G, a tropa não se esquece Chama essa novinha pra fuder no pele a pele, chama essa novinha pra fuder no pele De novo, Kit Leonoff com o Fontenelle O Massu de G, a tropa não se esquece Chama essa novinha pra fuder no pele a pele Chama essa novinha pra fuder no palito do Santa Maria Kit Leonoff com o Fontenelle O Massu de G, a tropa não esquece Chama a novinha pra fuder no pele a pele Chama a novinha pra fuder no palito do Santa Maria Kit Leonoff com o Fontenelle O Massu de G, a tropa não esquece Chama a novinha pra f*** no pé e pé Chama a novinha pra f*** no pé e pé Pula menor de amor Bebe fome e transa, canotá de galo Ela vem pro Santa Maram Passo envolver com os amigos, o Dólin é envolvido Mulher vai sentando no maçarico Vuta um pouquinho, vai sentando um pouquinho O Dólin vai passar o becu no teu grelinho Mulher sentando devagarzinho, vai sentando devagarzinho Batista vai passar o becu no teu grelinho Vai sentando devagarzinho Vem, 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 vem Essa daqui é foda Essa daqui é foda Essa porra, puta que pariu Ou nem fala nada, só escuta Aperta o balão, escuta, vai Aperto na queda, jogo no balão Bebo essa gota, jogo o pensão Mano, mais tarde eu vou trocar no bailão Volta 20 minutos pra eu descer do plantão Olha o que eu carago na minha segunda Uma coisa que machuca que a toa Todos os namoros de roupa de grito Todos os namoros de gerontal AKK 47 é o porte do homem O perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa Que se tu brotar, se tu brotar O padre do santo amaro É só socadão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Na pista o bonde é foda e rir não amarela Bota a cara no peco, bata o destresse Que as piranha desce, as piranha desce As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma e enriquece As piranha desce, as piranha desce As piranha desce, as piranha desce Será que é foda? Você que terminou agora, acabou de terminar Tá soltinha na pista, tá livre e solta Essa música aqui é foda É isso Terminou com o namorado? Ela terminou há pouco tempo e ele se arrependeu Tá solteira há pouco tempo e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, 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 mostra De quatro tu mostra o cu De frente tu joga a chota Mostra, 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 mostra De quatro tu mostra o cu De frente tu joga a chota Tu representa a caixota, eu represento o capiroca Se jogar, pode passar Se é sete metas a gente segue Fora forte que consegue até o tacar Não para Só acontece isso entre eu e você O circo pega fogo quando a gente se vê São várias homenagens pra você menina Quando eu tô longe lembro de você por cima Você não é professora mais da aula Na sentada, na sentada, na sentada Por cima da minha pá Não é professora mais da aula Na sentada, na sentada, na sentada Por cima da minha pá Não é professora mais da aula Na sentada, na sentada, na sentada Por cima da minha pá Tu representa a caixota, eu represento o capiroca Se jogar, pode passar Se é sete metas a gente segue Fora forte que consegue até o tacar Não para Tu representa a caixota, eu represento o capiroca Me botar, me botar, me botar Já sai de meta, já te segue Agora pode, mas consegue não parar, não parar Chama, chama, bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão Vai palma da mão no chão Vai com a palma da mão no... Que isso? Palma da mão no chão Vai com a palma da mão no... Preste atenção Vai de quarto, flexiona e desce devagarinho Me chama de puta que eu te bato com jeitinho Só vem, vem seu medo, se entrega pra mim Na dona anda, fudendo o uísque, baseia de... Vai de as farmacêuticas e quatro no quadratinho Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Desliza, desliza, vai, requebra, na pica Desliza, desliza, vai, requebra, vai Ela tá tudo se querendo... Toma de quarto, vai de quarto, vai de quarto, vai Vem sentando, rebolando, me pedindo mais Toma de quarto, vai de quarto, vai de quarto, vai Vem sentando, rebolando, me pedindo mais Fica de quarto, joga a chota no piru, vai Fica de quarto, joga a chota no piru, vai Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Você que sente pena do teu ex Mas que pena do meu ex, que saudade deve estar Mas pra comer outra vez, muita coisa vai mudar Mas que pena do meu ex, que saudade deve estar Mas pra comer outra vez, muita coisa vai mudar Pra me esquecer vai ser difícil, meu amor não tem babado E na cama é outro nível, ritmo acelerado Tô de quarto, tô de quarto, tô de quarto Representa na intenção do Vapo 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 Tô de quarto, tô de quarto, tô de quarto, tô de quarto Representa na intenção do Vapo Vapo Tô de quarto, tô de quarto, tô de quarto Representa na intenção do Vapo Vapo Tô de quarto, representa na intenção do Vapo Vapo E pra dar uma relaxada, só um racha com tabaco Toma sequência, toma sequência de Vapo Vapo Olha pro teu ex e chama ele de idiotá Pra você que gosta de fuder na onda você que gosta de fuder Fumando balão, fumando a maconha, fumando rachixe Que isso? Que isso? Salga fumaça, salga fumaça, salga fumaça pro ar Enquanto tu senta na piroca Joga fumaça pro ar Enquanto tu senta na piroca Putaria com a safada Queda pros amigos que tá de glock rajada Putaria com a safada Quer dar pros amigos que tá de glock rajada O meu de bandido, o meu de criminosa, eu vendi O meu peixe pra ela e pro Will Tudo que eu queria desde mó tempão E não, sou fácil de desistir O bom malandro sempre sabe o que quer Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolé Fica de quatro e toma Fica de quatro e toma Louca de moleque e lança Fica de quatro e toma Louca de moleque e lança Fica de quatro e toma Louca de quatro e toma Louca de moleque e lança Fica de quatro e toma Louca de moleque e lança O bom malandro sempre sabe o que quer Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolé Fica de quatro e toma Louca 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 de quatro e toma Essa daqui é foda Que isso bebê? Senta aqui eu quero ver Você descer Vai sentando, 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 sentando E rebolando Vai sentando, sentando, sentando Senta na pica torta Senta aqui eu quero ver Senta, senta, senta Então vai sentar Saiu de casa pra todo lado Ai que maravilha Senta na pica da espelha Senta aqui eu quero ver Saiu de casa pra todo lado Ai que maravilha Tenta na pica da espelha Então vai sentando Sentando, sentando, sentando E aí cabeça do céu Senta foda mesmo hein Ativou o modo que eu tô na zarada Saiu de casa pra todo lado Ai que maravilha Tenta na pica da espelha Por favor amor, por favor amor Não complica porra Não complica Faz o fácil Que eu vou te tacar com jeitinho amor Vai na pica Que eu me amarro E no embalo desse sonho eu vou Olha que delícia Me deixou sem palavras Encaixa a boca veludada na minha puta Louca demais Livre pra voar Na onda da MD Ela quer dançar Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar não tem No macete tu vai além Senta na pica meu bem Nasceu você eu não sou ninguém Já tentei procurar não tem No macete tu vai além Senta na pica meu bem Nasceu você eu não sou ninguém Já tentei procurar não tem No macete tu vai além Senta na pica meu bem Essa música aqui é foda Porque tu vai lembrar de tudo Amiga tu vai lembrar de tudo Essa aqui tu vai lembrar daquele dia Eu não vou nem falar Só escuta e lembra Só escuta e lembra Toma Tu vai lembrar como que eu te comi Pra tu ficar assim sem me esquecer Ela piou de bicho no setor Fez subir balão na pica sentou No palito do Santa Amaro Tu vai lembrar como que eu te comi Pra tu ficar assim sem me esquecer No palito do Santa Amaro Ela piou de bicho no setor Fez subir balão na pica sentou Santa Amaro Fica de quatro e toma vai Você tem o interesse Dita todo fim de semana No baile da Austrália Mas na marea das vezes Sua mãe impede que você saia Então pula a janela Vai correr perigo Vai foder com o bandido Então vai descendo Ebolando Sentando Vai e vai Então vai descendo Ebolando Sentando Vai e vai Então vai descendo Ebolando Sentando Vai e vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Vai no chão, vai no chão, vai Que isso? Vai no chão, vai no chão Total do match-match, vem fudendo o gostosinho Na base dos 17, vai Toma! Vem fudendo o 17, que vai rolar sacanagem Do balão te deixa forte, vai te arrastar pra base Beleza embrutou de canto, de moleque tá suave Flamengo já convocou as piranha no WhatsApp O Nubro chegou chegando e já explanou o segredinho Que é o branquinho ou que é o pretinho? Que é o branquinho ou que é o pretinho? Vem fudendo o jovem, tralha, vem fudendo o talentinho Vem fudendo o dezessete, vem fudendo o dezessete Vem fudendo o dezessete, que vai rolar sacanagem Vem fudendo o dezessete, vem fudendo o dezessete Vem fudendo o dezessete, que vai rolar sacanagem Vem fudendo o dezessete, vem fudendo o dezessete Vem fudendo o dezessete, vem fudendo o dezessete Cê te desce na vara e não para com a xerequinha Desliza em mim, sabe que com dóli é assim Putaria, whisky bold, tá doidona de Black Pan Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de roada Se eu passo de onda, ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Tava lembrando de você em cima de mim No party do santo agora Sem tirar de dentro da xereca Aqui na Lapa Trata botando o povo de Slupidoli que te pega Aqui na Lapa Slupidoli que te pega Novia vem com a xereca O dolinho que te pega só pra você balançar Vai se jogar, querido, eu quero ver tu rebolar Ixi, que puxa, vai jogar na raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Ixi, que puxa, vai jogar na Rapa Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara A poltranca dela no baile quer se mexer Me sacode, moça, eu quero ver você descer Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Vai, vai, desce, desce, vai, vai, desce, desce, vai E vai, e vai, e vai Vai, vai, joga a xota na piroca Aqui na Lapa, o dolinho te taca a vara Vai, vai Aqui na Lapa Vai, aqui na Lapa Já tá botando o dolinho Aqui na Lapa Aqui na Lapa, vai Vai, dolinho, chama Aqui na Lapa, vai Aqui na Lapa, aqui na Lapa Ela vem pro Santa Mário Pra se envolver com os amigos Aqui na Lapa Envolvido, moleque, você tá no maçarico Aqui na Lapa, o dolinho vai passar O becu no teu grelinho Mulher, se atando devagarzinho Vai, 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 filha da puta Rasga essa buceta com essa cavalgada Vai, 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 filha da puta Vai, 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 filha da puta Rasga essa buceta com essa cavalgada Vai, 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 filha da puta Vai, filha da puta Rasga essa buceta com essa cavalgada Vem sentando Voz negação Vem 팬� Ng Vapu vapa Vapo x3 Vapo vapo Te levar pro bebo Beb a mão na parede Empina bim na bunda pra trás e vai tomando cacete Vou te levar pra um bico Aqui na láb Fica bonitinho já, mas vou lançar um bigodinho Fica bonitinho já, mas vou lançar um bigodinho Fica bonitinho já, mas vou lançar um bigodinho Fica bonitinho já, vários codão no pescoço Eu tô excitando ela e desce dose no copão Dolinho ritmadão, passa a caixota, bebê Na groca e rajadão, passa a caixota, bebê Na groca e rajadão, vai desce, desce, desce O Dolinho te tá cavando Eu quero ver a morenia, descendo, descendo Eu quero ver a morenia, bate a rabeta no chuck Puta batendo, 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 batendo com a puta Batendo, 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 batendo Puta batendo, 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 batendo As novinhas da zona sul, é maior vodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o Rabitão mostrar Vai currar, 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 vai currar